Música Mas você continua ainda A ser como a linda menina E um dia eu te irei pra dançar Quando o seu olhar nos ocorre o meu naquilo estende o fim E quando o amor é mais forte e mais brilhante o seu fim E quando o amor é mais forte e mais brilhante o seu fim Três latinhas Três latinhas E quando o amor é mais forte e mais brilhante o seu fim E quando o amor é mais forte e mais brilhante o seu fim Música 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 Música